E um menor com um moto furtado. Policiais da Rotam, 4ª Companhia, abordaram um de menor na rua Maria Sinopoli, Frankovic. Ali nos fundos, jogou um do conjunto Semiramis. Você sabe quem é? Foi a Semiramis? É a dona Semiramis Braga, viu? Quem foi, Ivan? A pioneira aqui de Londrina. Pioneira, pioneira. Exatamente. Foi na noite de ontem, com uma bis furtada do menino, o jovem tem várias passagens pela polícia por roubo, por tráfico, entre outros. Foi encaminhado para a décima e agora, com certeza, a motoca encaminhada para o proprietário ou a proprietária, né, Diogo?